E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui pessoal, quero fazer aí Cabeçote do K ali ó, Ford K 2012 Tá, esse carro aí Beleza, já tiramos Foi tirado o cabeçote desse carro aqui, queimou a junta Beleza, então não Queimou a junta A gente sempre dá dica, cuida pra não quebrar esse flasco Na hora de tirar o cabeçote, né A gente amarra uma cordinha aqui ó Tá, a gente amarra uma cordinha Aqui, puxa pra cima, né Pra poder fechar, beleza Porque se a corrente cai lá pra baixo Dá pra pegar, sabe Mas esse aqui não fecha aí, pode quebrar Esse aqui é muito perigoso, quebrar esse plástico aqui Adeus, aí só abrindo o kart Tem que afrouxar a caixa, né Sempre cuidar na hora de tirar o cabeçote De fora aí, beleza O cabeçote tá aqui Uma dica do cabeçote Foi feito aí a parte de Plaina, tá Plaina, trocado os retentor de válvula aí Tá, esse aqui é do meu amigo Do pastor Jackson aí Nosso amigo aí De longas datas aí Tá É... Uma dica que a gente dá nesse cabeçote Do motor aqui Motor Rocan aí Ele costuma aqui, pessoal A quebrar muito na parte do meio Da parte de trás aqui, né Do escapamento Às vezes a pessoa troca a junta Da tampa de válvula E o carro persiste o vazamento Tá Não é muitas das vezes pela junta Mas sim porque ele racha bem aqui Ó Esse aqui foi soldado Aqui, tá Foi soldado aqui Bem caprichado aqui, ó Beleza Então sempre fica de olho aí Quando for tirar um cabeçote Quando é uma retífica já de experiência Né Que eu acredito que A grande maioria são, né Né É... Sempre mandar Dar uma olhada Ver se não tá rachado o cabeçote Né Racha Costuma rachar muito aqui, ó Beleza Não sei se é porque os cap Aquece muito aqui E racha, tá Tá certo, então Uma dica que a gente dá aí Às vezes troca a junta da tampa E ainda persiste ainda O vazamento, tá Beleza Uma dica que a gente dá aí Tá certo, então Vai ficar aí Vai ficar zerado aí Show de bola Né Foi feito tudo aí Parte de resvedador de vóvula Assentamento, né Tá Nosso amigo Aldo aí Da Retijóia aí Fez o serviço aí Pode montar aí sem medo Beleza, então Espero ter ajudado Essa dica aí Né Sempre fica de olho aí No rachado que dá Na parte de trás Do escapamento, tá Racha e começa A vazar bastante óleo Beleza, então Valeu, pessoal Um abraço aí Compartilha Dá um joinha Dá um gostei Esse motor aqui é o Rokan, né 1.6 A 1.08 válvula, tá Rokan 1.08 válvula Valeu, abraço